É o Carnaval de 1941. Mesmo com o sussurro da guerra, ele se faz animado, pois os compositores estão inspirados. E o resultado é uma boa safra carnavalesca. É o ano de Aurora, Helena, Alalaô. De todos os nomes, um ficou célebre. Qual? Amélia. Ah, sim. Amélia, mulher de perdão. É? Pra mim, não. Símbolo da boboca. Por quê? É. Mulher objeto. Produto dos machistas, dos chauvinistas, abaixo Amélia. Olha aqui, você não sabe de nada. Como que eu não sei? Não sabe. Se você ficar nessa gomeia, eu conto a história. Conto o quê, Otelo? A história direitinha, como é que ela é. Como é que ela é? Foi assim que Mário Lago escreveu? Ele escreveu. O original não foi assim, não. Não? Quer saber como é que foi o original? Então conta. Era assim. Por causa da Amélia que você me açoita. Eu acho que a Amélia comia na moita. É. Cruzes. Quando fiz Amélia, a letra da Amélia, não conhecia a razão etimológica da Amélia. A Amélia tem uma predestinação etimológica para ser aquele símbolo de subserviência, de resignação, porque o nome Amélia vem de um radical germânico, Amalf, que quer dizer resignação. Quem me deu essa explicação foi o Hamilton de Garcia. Escreveu até na época, que escreveu até na época, uma crônica sobre isso. É uma determinação histórica, etimológica, me perdoem as Amélias. Embora conheçamos mil Amélias que não tenham aquela conceitação, aquela filosofia da resignação. E mesmo a minha Amélia, que me perdoe, as participantes do Human Libre, não tem esse sentido de resignação bíblico.